Se um dia alguém perguntar por mim Se um dia 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 perguntar por mim Se eu vou pedir que não me deem Se um dia perguntar por mim Eu não entendi Perder, perder Um monte de minhas preços Pensa que ele cresces Que me voa voltas a querer E me serei Que nasceu Mas sozinho Perder, perder Pois a jovem A aprender Se o teu Coração Não quiser Se enver Doce De paixão Não quiser Sufri Se enverte Doce 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 Doce